O Patrocínio acaba de ganhar a Concerta Esparte, uma franquia de assistência técnica especializada. Voltamos aqui com o Mauro Mineira Pedrosa, que é o empresário que trouxe esse empreendimento para o Patrocínio. Mauro, nos diga a respeito mesmo desse empreendimento que a cidade era carente, uma loja especializada em conselhos de eletrônicos em geral. Bom dia, Sanarelli. Pois bem, a gente já há algum tempo vem estudando esse projeto e graças a Deus esse ano a gente conseguiu colocar em prática aqui. A gente está trazendo uma próxima empresa referenciada em todo o país, já são mais de 370 lojas e a gente traz o que há de melhor aqui na área de assistência técnica para celulares, smartphones e tablets. E assim, além de todos os acessórios, capinhas, todo tipo de acessório que você vai encontrar aqui, tá? Além de toda garantia, todo suporte técnico especializado. Obrigado pela presença. Esperamos todos aqui. A gente está trazendo todos os diabetos aqui até as seis da tarde. E esperamos por todos aqui. Muito obrigado. Bom, o casal Jonathan e Larissa, que já trabalhavam no ramo, foram contratados e irão cuidar da loja, da parte de atendimento, de conserto. Jonathan, você que é especializado em consertos celulares e eletrônicos, nem fale a respeito do trabalho que vocês vão prestar aqui na conserto. Sim, já temos um tempo que estamos nesse ramo, já vai fazer 10 anos que eu sou técnico e já sabemos atender as pessoas, fazer um serviço especial para você que queira estar vindo aqui na loja fazer seu orçamento. O serviço é diferenciado, já temos experiência que é apresentado. A Larissa faz parte da equipe da Larissa. Que atendimento serão prestados aqui? E o que também será comercializado? Isso, bom dia. Então, será prestado todo tipo de serviço, além das vendas de acessórios, temos bastante coisas, também prestaremos desbloqueios de jacareiros, movemos arquivos para cartão de memória, né? Tudo isso será feito no que vocês precisarem, pode contar com a gente. Bom, e nós vamos percorrendo com você as prontineiras, você vai contando aí o que tem à disposição na área de comercialização. Aqui temos a parte de mercadorias para iPhone, né? Todas as linhas. Temos cabos de metal, temos fonte veicular para iPhone, fonte para tomada normal. Temos fone de ouvidos da Apple, fone Bluetooth, cabo USB. Aqui também temos a parte dos carregadores turbo, né? Temos todas as linhas, Motorola, Samsung, ANG. Temos também alguns na faixa mais em conta, que é esses carregadores da Innova. Temos fonte veicular para carro, né? Da Samsung. Temos as marcas mais baratas também, para a gente estar podendo atender a todos os clientes. Aqui temos suportes para vidro, aquele suporte que você coloca em carro, né? Para colocar o celular, para dar uma estabilidade melhor, para você que estiver dirigindo. Temos também cabos TAP-C, é os que estão sendo lançados agora, se for entrada é diferente. Todos os modelos de cabo USB, controle gamer, né? Adaptador Bluetooth. Temos aquelas powerbanks também, que são aquelas baterias reservas, para não te deixar na mão, né? Quando você não estiver em casa. Aqui também temos as linhas de fone. Temos essa lâmpada Bluetooth, que ela é muito interessante, serve para você fazer em uma festinha, uma boate. Temos também os fones extra-base, JBL, fones via Bluetooth, cabos OTG. E aqui temos a linha também de caixa de som, né? Temos as caixas de som JBL, a Xtreme, a Charge 4, a Charge 3, a Charge 1, a Charge 2. Temos todos os modelos aqui, para vocês aproveitarem. E do lado de nós, mantemos as capinhas aqui, está muito da moda, é só trocar as capinhas ali, né? Capa, para não deixar o telefone desprotegido, né? Temos capas para todos os modelos. Então, ok. Vamos aqui brevemente ver as capas, porque a gente vai mostrar aqui, um layout em vocês, né? É, um layout em vocês, é um layout, já definido, a nível nacional, são, me parece que mais de 100 lojas no Brasil, é com 100 watts. É isso. Bom, aqui a recepção. Jonathan, vamos mostrar aqui, como é que funciona. Aqui a parte da assistência, aqui os telegramos vão ser consertados. E tem equipamentos aí, né? Temos, temos todos esses tipos de equipamentos, para poder... Equipamentos? Bom, é a manutenção do aparelho, né? Para fazer um serviço perfeito, no aparelho da pessoa. Temos de tudo, temos computador para fazer software, caso o aparelho da pessoa esteja bloqueado, dando algum problema, pode trazer, que a gente consegue consertar para vocês. A gente está vendo aí, são equipamentos de alta tecnologia, tem equipamentos também próprios, para trocar vidros quebrados, né? Quer dizer, vocês têm toda uma gama de equipamentos, vai ser atendimento geral, de todos os aparelhos, tablets. Só para finalizar, João, além de telefone, o que mais vocês consertam aqui? Vai ser celulares, tablets, telefone fixo também, telefone fixo, se a pessoa quiser estar trazendo, nós vamos ver. Notebook também, se a pessoa quiser estar trazendo, a gente vai dar uma olhadinha, a gente tem um... Geral, faz geral, eletrônica a maioria. Caixa de som, essas JBLs que estragam muito, podem estar trazendo aqui, nós vamos ver. Muito obrigado, sucesso para vocês. Certo, obrigado a vocês. Cesar Alvinho, fica no último quarteirão, antes da Faria Pereira, no telefone 3831-2862. E o Mauro está me falando, desconto promocional de 10%. Sim, hoje temos desconto, e tem o desconto também a 10% no preço à vista. No dinheiro à vista, temos o desconto. Muito obrigado, João, parabéns a vocês, a toda a equipe da Concerto Smart.